Hora da notícia. Genyaman manda novo recado para os fãs. E ontem o ator turco fez um longo desabafo sobre as manchetes sensacionalistas na Turquia que usam o seu nome sem saber exatamente sobre a história, usando pequenos incidentes. Mas nem todos estão contra Genyaman na Turquia. Tem uma jornalista que sempre tem demonstrado o seu apoio a Genyaman. E escreveu ontem mesmo um texto em defesa do ator mostrando o vídeo completo do ocorrido. Trago para vocês mais detalhes nesse vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recado os dados. Bora então ficar por dentro da publicação feita pela jornalista turca famosa Birsin Altuntas. Na sua conta do Instagram, até mesmo em seu Twitter, produziu um texto esclarecedor sobre o ator turco Genyaman. Aqui no Twitter, agora a rede X, ela postou o vídeo completo do ocorrido e escreveu assim. Esta é a versão completa do vídeo, compartilhado sobre a pessoa a quem Genyaman reagiu duramente. O famoso ator efetizou que não era fã aquela pessoa a quem afirmou ter cometido atos abusivos. Então, ela traz o vídeo mostrando que ele estava ali coagindo até mesmo Roberto, que estava com Genyaman nesse momento. A jornalista também publicou em sua página uma matéria sobre o ocorrido e novamente demonstrou apoio ao ator Genyaman. Ela escreveu assim. Vamos ao título do artigo. Genyaman ficou muito irritado com os comentários. O que está acontecendo com você? A partir daí, Genyaman criticou as reações na Turquia à filmagem de um homem, supostamente, batendo no telefone de um fã na Itália. Imagens de Genyaman batendo no telefone de um torcedor e jogando no chão na Itália. Estava na agenda. O belo ator, que continuou sua carreira de ator na Itália, quebrou o silêncio ao ver os comentários críticos feitos sobre ele na Turquia. Genyaman soube que não poderia ficar indiferente às ações do homem que o assediou. Ele, seu guarda-costa Roberto, publicou as imagens da onda de amor que lhe foi demonstrada e fez a seguinte declaração por escrito. Minha relação com meus fãs é muito boa. Tão boa que até ele te incomodou uma vez. O problema é com pessoas rudes e abusivas em nome de fãs que não são meus fãs. Três pontinhos. Eu sei que você gosta de fazer julgamento sem saber o que aconteceu antes e esperar emboscadas para que possam dizer o que querem, mesmo que algo pareça escandaloso. Pessoas que nem sequer têm conhecimento das centenas de obras de caridade e belezas que tenho feito durante meses passaram a criticar. Esse assunto nem incomodou o povo daqui. Todo mundo me defendeu. Mas o que está acontecendo com você a partir daí? Com as revistas aí? Cuide dos seus próprios problemas e não se preocupe comigo. Se você não me conhece ou me entende mal, não me ame e nem me siga. Você não precisa ter nenhum sentimento sobre mim. Cuide de sua vida. Eu também fui criticado por não compartilhar em turco. Então, o fiz. Até breve. E Birsen Altuntas também publicou esse mesmo texto em sua conta oficial do Instagram. Anexando junto dois vídeos. Um de Djan Yaman recebendo todo o carinho dos fãs e outro vídeo completo do incidente. Então, praticamente em todas as suas redes sociais, a jornalista demonstrou apoio total ao ator turco Djan Yaman e tentou, de todas as formas, esclarecer, através do relato do ator, o ocorrido. E Djan Yaman, alguns minutinhos atrás, postou um novo vídeo em sua conta oficial do Instagram, aonde escreveu. Um cenário amigável com os meus verdadeiros e respeitosos fãs esperando, sob o calor, até o fim das filmagens do dia. E, finalmente, o encontro gratificante acontece, apesar do cansaço acumulado. Desculpe, de qualquer forma, que sempre temos que fugir às pressas entre as cenas. Quando trabalhamos e, pessoalmente, muitas vezes me encontro imerso no caráter e pensamento para dar o meu melhor, tentando me concentrar e continuar repetindo as piadas que tenho que contar corretamente. Deve saber que não te ignoro, pelo contrário, estamos felizes pelo teu apoio. Saiba que te abraço o tempo todo, mesmo que não fisicamente. Viola como mar 2 será incrível. Prometo, diz o ator turco Djan Yaman, que compartilha esse vídeo com seus seguidores. É um vídeo bem longo, então vou passar para vocês aqui um pequeno trecho. Dá uma olhada. Uma foto com a bandida da Spagna. Djan Yaman, uma foto com a bandida da Spagna. Djan Yaman, uma foto com a bandida da Spagna. Djan Yaman, uma foto com a bandida da Spagna. Djan Yaman, uma foto com a bandida da Spagna. Djan Yaman, uma foto com a bandida da Spagna. Djan Yaman, uma foto com a bandida da Spagna. Djan Yaman, uma foto com a bandida da Spagna. Djan Yaman, uma foto com a bandida da Spagna. Djan Yaman, uma foto com a bandida da Spagna. Então é isso, pessoal, trazendo para vocês aqui o apoio novamente da jornalista Bersen Autuntas. Obrigada pela presença de todos aqui no canal, deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui!